Nós podemos dizer que esses 100 primeiros dias, ele pode dizer que foi tanto trabalho que dá a impressão que é dois anos de trabalho já. Até pelo montante de documentos que nós já montamos, processo já encaminhando para regularização, por exemplo, a questão das casas. Faz anos que os moradores ali do Orestes Giovanni, do Paineiras, precisam regularizar as suas áreas. E nós temos aí ontem, nós tivemos a grata satisfação de estar lá com o secretário estadual de habitação, na companhia do deputado Aldemar, que é a bancada dos democratas, todos os vereadores, aí entregando oficialmente, na companhia também do nosso secretário municipal, Anderson Golut, com o diretorito, entregando aí toda a documentação que vai fazer com que esses dois empreendimentos, que há tempo os moradores esperam aí a documentação, possa ser regularizada. Então nós ficamos muito felizes, tanto é que ontem mesmo falei muita informação, nós levamos dois fichos de documentações, levantamento topográfico, plantas. Então eu quero agradecer a secretaria de habitação do nosso município, bem como a secretaria estadual de habitação, que já se colocou à disposição. Então o Orestes e o Armando Giovanni, que há tempo, outros vereadores também lutam para que essa regularização aconteça. Eu acredito que nesse momento aí caminhamos a passos largos para resolver uma situação que há anos se espera a solução. Eu lembro que nós já estivemos lá atrás em outros mandatos, já reivindicando, a documentação que nós fizemos em 100 dias, não conseguiram fazer em 8 anos. Então em 3 meses nós fizemos a documentação, encaminhamos já a secretaria estadual de habitação. E eu quero agradecer a todos os envolvidos, o deputado Aldemar, que do secretário estadual, Rodrigo Garcia, os meus vereadores, o secretário municipal, e todos que lá estiveram, que podem ter certeza, cara, depois da casa, do sonho, da casa própria, as pessoas nesse segmento esperam ter a planta, a titularidade da área. Isso nós entregamos, eu acredito que em tempo aí, daqui umas duas semanas, nós já vamos ter uma resposta de como está, né? Até porque vai passar por uma análise de tudo que nós mandamos, mas tudo que foi colocado aí como documentação necessária para apresentar e buscar o programa legal, né? Que é a regularização dos imóveis. Nós já apresentamos e tem outros imóveis também, outros bairros que merecem a mesma atenção e nós daremos. O Roberto do Bandeirantes 2 também tem perguntas para o prefeito Júnior da Padaria. Ele quer saber quando o senhor vai acabar com a taxa de iluminação, que foi um compromisso que o senhor assumiu durante a campanha. Bom dia, Roberto, tudo bem? Eu realmente, eu quero até passar uma informação, nós estamos trabalhando dois projetos, para com o Rio Claro, a questão da taxa de iluminação. Rio Claro, infelizmente, hoje, nós temos vários bairros que não tem iluminação e paga a taxa de iluminação. A exemplo da Avenida 54, Boa Vista, nós temos ali o bairro Inocope. Então, nós temos alguns pontos que nós estamos levantando, inclusive, já levantamos uma planilha para que possamos fazer já de imediato. Já cobrei, inclusive, a empresa Celte para que ela faça, porque a população está pagando a taxa ainda. Então, esse dinheiro tem que ser devolvido à população através de benefícios. É óbvio que nós vamos discutir, nós não vamos fugir da discussão da taxa de iluminação. Hoje, entendo que Rio Claro vive com 26 mil pontos de iluminação, todas as escuras, com exceção em algumas avenidas, nós temos uma lâmpada um pouco mais eficiente, porque a grande periferia ainda tem aquela luz de 60 watts, escura, e a população paga. Então, nós vamos ter uma discussão ampla com a população. Nós temos dois projetos que nós vamos encaminhar aí para uma discussão, uma questão da redução, um valor bem insignificativo, mas com a troca de toda a iluminação, ou então a retirada da taxa e não mexer em nada na iluminação do município. Hoje, nós temos que abrir essa discussão. Eu quero agradecer, Roberto, pela pergunta, dizer que para retirar a taxa, nós estamos fazendo caixa também, mas se o Rio Claro hoje se faz necessário, também é uma discussão um pouco mais ampla da questão da iluminação do nosso município. O senhor mudou a sua opinião em relação a quando o senhor era vereador, desculpe, foi candidato a prefeito, e hoje, conhecendo os cofres da prefeitura, o senhor acha que não é possível acabar com a taxa? É possível, é possível, mas só a retirada da taxa como uma simples promessa de campanha é uma situação. Agora, você entender que o Rio Claro hoje é uma cidade escura, que isso realmente é o que impacta muito a nossa cidade, uma cidade escura, abandonada, e eu, politicamente, para mim é mais fácil tirar a taxa de iluminação. Eu cumpro uma promessa de campanha. Agora, o nosso projeto, que ao longo, quando você está prefeito, você vê que tem mecanismo, hoje, nós, inclusive, nós vamos discutir, eu não vou fazer nada sem discutir com a sociedade, porque só o simples fato de você retirar a taxa de iluminação, você acaba com a taxa. Nós vamos absorver esse impacto, mas temos muitos bairros que não têm iluminação adequada, nós temos projetos aí que podem fazer a troca da iluminação como um todo por LED, diminuir hoje o que se gasta, mais de 2 milhões de iluminação externa e interna. Então, você faz um trabalho desse, você diminui o que você paga, você aumenta a segurança dos bairros, você troca toda a iluminação da cidade por LED. Mas eu vou discutir com a sociedade. Eu acho que esse é um ponto que o prefeito não pode abrir mão. Discutir com a sociedade o que realmente quer para o seu bairro. Então, se tiver de retirar a taxa de iluminação, nós vamos retirar, mas, infelizmente, nós não teremos condições de ampliar ou melhorar a iluminação do nosso município. Mas se você diminuir, sim, um valor, hoje, e é seguro, você diminuir a taxa de iluminação, num valor onde que, independente de quanto você paga, é um valor baixo, eu acredito que hoje quem nos ouve com certeza está pensando do jeito que eu penso. É óbvio, para retirar a taxa de iluminação é um compromisso de campanha. Para mim, mudar e ter essa discussão é um compromisso um pouco mais macro. É como gestor. E eu acredito que Rio Claro tem que ter amadurecimento. A gente sabe que tem oposição, a gente sabe que eu posso, mas eu não vou fugir da discussão com a população. Eu acho que isso, nesse momento, se faz necessário, nós vamos apresentar para a sociedade o que nós temos e o que nós estamos trabalhando. Em momento algum, eu me omiti de discutir. E eu não tenho medo de discutir com o povo rio-clarense, que merece, sim, uma discussão e ter a opção. Se assim a população entender que a melhor situação é retirar a taxa de iluminação, nós assim faremos. Mas teremos a condição também de oferecer um projeto que venha melhorar a iluminação de toda a cidade. Não igual nós vemos hoje, que é apenas alguns pontos na cidade, principalmente no centro da cidade, que você tem o vapor de sódio de 400 watts, enquanto lá na periferia, que a população sofre, sem pavimento, mato alto e uma iluminação de 60 watts. Então, realmente, nós temos que discutir politicamente e dizer à população que realmente nós estamos tendo coragem de discutir e isso nós não vamos abrir mão de discutir com a população. São três meses, cem dias de governo, os dois projetos estão sendo trabalhados e nós vamos apresentar, nós não vamos fazer nada para que a população venha aí amanhã depois falar que não foi consultado. Então, esse é o posicionamento nosso, que nós estamos dando aí em primeira mão, viu, cara? A gente pode dizer assim, essa discussão nós não teremos medo de discutir, até porque eu não vou fazer nada escondido da população, principalmente no tocante aos meus compromissos de campanha. É isso que nós vamos fazer. Em relação ao número de comissionados, o que o senhor fez, todo um trabalho de anunciar que iria reduzir esse número e agora nas redes sociais, algumas pessoas comentando que, na verdade, o número de comissionados continua o mesmo, aumentou. Como é que está essa questão dos comissionados na prefeitura? Primeiro, cara, dizer para o senhor Antônio, né, lá do Panorama, que nós estamos trabalhando, é óbvio que você, nesse momento ainda, estamos tendo um contato direto na administração, eu e os meus secretários, diretores, pode haver conflito, eu não estou, eu literalmente aí, eu não admito que secretários, diretores, de carreira, ou então os nomeados comissionados, eles venham subir de salto alto e pisar em cima de qualquer pessoa. Isso realmente, eu particularmente, eu já, eu tenho brigado muito nesse sentido, é óbvio que o desacato, realmente, não deve acontecer. Eu acho que isso, independente do servidor, com o secretário e vice-versa, realmente não deve acontecer. Então, nós estamos cientes de que possamos ter alguns problemas, possamos ter sim isso, infelizmente, ninguém fica aí à mercê, nós temos 6 mil funcionários, então a gente sabe que quando muda a gestão, mudam-se alguns comportamentos. Ficam algumas questões políticas também, prefeito? Olha, Carla, na verdade, na verdade, a parte política, ela tente, né, ela sempre, ela, porque assim, eu costumo dizer que, quando entra um novo grupo, um outro perdeu. E às vezes você tem situações internas que tem que ser administrada. O que eu mais prego é que as pessoas, independente hoje da sigla partidária, pensam na cidade. E não precisa gostar do juninho, goste de quem vai atender, que é o povo. Isso eu tenho brigado muito, inclusive reuniões que eu tenho feitas, principalmente fora do horário meu, no dia a dia, eu marco reuniões 8 horas, 7 horas, com todos os cargos de chefias, e ali eu peço, eles estão cientes do que quer o governo, e assim, eu também estou com a caneta na mão, no bom sentido, para exonerar também. Eu acredito que a obrigação tem que ser com o município, a obrigação, ela tem que ser mútua, né, eu acho que você, nesse momento, dependendo de que forma você atende, você é atendido, então isso nós temos que entender. E a questão de comissionados, realmente nós fizemos, o número de secretarias diminuiu, a questão dos comissionados, nós estamos aí representando, logo, em breve, o número dos nossos comissionados, é óbvio, que nós não queríamos nomear gerentes, eu particularmente não queria, mas fez necessário, inclusive para valorizar alguns funcionários de carreira também. Então, realmente, a questão das secretarias, nós conseguimos manter, na questão dos comissionados, o número é menor ainda, mas a gente entende que, nesse momento, realmente, a população cobra, algumas pessoas cobram essa informação, nós estaremos aí mostrando. O senhor vai divulgar esse número? Claro, não salvou. Quantos eram e quantos são outros? Inclusive, eu posso lhe garantir que, o número de secretarias foi reduzido. Eu, quando nós não queríamos, chefe de núcleo, gerentes, e nós tivemos que nomear. Na verdade, alguns funcionários que já tinham, já, esse cargo, de chefia, de gerente, nós nomeamos, muitos pontos-chave, funcionários de carreira, alguns comissionados também, mas posso dizer que agora nós começamos um caminho inverso, nós estamos exonerando já, algumas pessoas, e isso nós não teremos medo. O senhor teve que nomear, no primeiro momento, por quê, prefeito? Por questões de necessidade da administração, ou questões políticas de partida? Não, a própria máquina é fazer funcionar, cara, porque eu sou muito simples em dizer que eu não conheço toda a administração, eu conheço, agora que eu aprendi um pouquinho o que é a legislativa, e quando você vem com uma máquina igual ao executivo, é complicado, eu preciso muito das pessoas que estão ali já fazendo um trabalho. Então, administrar uma cidade com 205 mil habitantes, não é fácil, sozinho é impossível. Então, na verdade, eu falo assim, hoje, graças a Deus, nós podemos dizer que o time já está jogando, eu costumo dizer assim, sabe, muitos ficaram fora, hoje, inclusive, algumas pessoas que não puderam estar dentro, já me xingam. E uma oposição daí, Brilho? É, faz parte, mas só que é assim, se a gente fosse fazer toda a vontade, realmente, nós teríamos que criar muito mais secretarias. Então, na verdade, eu sangro um pouco politicamente, na questão, mas todas as pessoas que estão lá, estão com o significado de trabalhar, se não trabalhar, a gente vai demitir, eu acho que o compromisso nosso, realmente, é com o bem comum, a questão das secretarias, nós mantivemos, a questão, outras, nós tivermos que fazer as nomeações, mas só que é assim, todo mundo tem um compromisso, se não tiver o compromisso com a sociedade, estará fora da administração. Mas para encerrar, Jolinho, chegaram várias perguntas dos nossos ouvintes, em relação à questão da saúde. Eu fui listando aqui, tem algumas em relação à falta de ambulâncias, quando as pessoas pedem, tanto do SAMU, como do serviço da rede municipal, as pessoas dizem que estão passando mal, pedem o socorro da ambulância, são informados que não há ambulância disponível, questão de falta de remédios de alto custo, e também demora para atendimento, na UPA da 29 e do Serviço. O Carla, muito obrigado, acredito que a questão da saúde é uma outra, é uma outra questão que me preocupa muito, eu quero dizer, principalmente, é a questão da falta de ambulância, nós estamos trabalhando, voltando à ambulância branca, o que é isso, Carla? Nós estamos pegando, algumas unidades do SAMU, transformando em ambulância branca, para fazer esse transporte, dessas pessoas que às vezes precisam, o deslocamento de um lado para o outro, às vezes sem a questão de urgência, o que é isso? Um acidente de trânsito, você liga para o SAMU, o SAMU vai lá, a pessoa que está com uma dor no peito, por exemplo, e tem condições de ir, e solicita, às vezes está sozinho, o SAMU não vai, porque é o atendimento de urgência e emergência, então nós estamos voltando, a ambulância branca, que era aquela ambulância que você ligava, levava você até a UPA, então nós estamos trabalhando internamente, juntamente com o nosso secretário, doutor Jair, para que nós possamos ter essa situação resolvida, o mais rápido possível, nós queremos dizer, que nós inauguramos aí, a nossa farmácia todo dia, que tem atendido muito, muito a população de Rio Claro, de uma semana para outra, aumentou, tinha 400 atendimentos, foi para mil atendimentos, então nós estávamos certos, da nossa sensibilidade, em manter duas unidades, para atendimento à população, nós não prometemos, que ia ter todos os remédios, até porque é complicado, mas nós fizemos uma compra grande, de medicamentos, de 8 milhões, que chegou, está chegando gradativamente, outros medicamentos, o alto custo nos preocupa muito, inclusive do governo do estado, e também o federal, inclusive nós estamos cobrando, um medicamento, que é por parte, de quem faz hemodiálise, não tem, isso não é no Rio Claro, é em todo o nosso país, porque é do governo federal, então hoje eu estou recebendo, viu, Vivaldo, um abaixo assinado, as pessoas que fazem hemodiálise, eu conversei com o Dr. Cid, e o Dr. Ricardo, que já nos informou, já fazendo esse abaixo assinado, fazendo o trabalho de Rio Claro, que hoje, inclusive, vai ter outros prefeitos, inclusive da nossa região, que nós fizemos um pacto, pela região também, para que eles nos ajudem, e nós possamos ajudar, a nossa região, então tem algumas situações, que ainda realmente, não foi solucionado, eu acredito nesses 100 dias, o que mais nós fizemos, foi apagar fogo, nós assumimos, sem dinheiro para pagar funcionário, mas nós pagamos o funcionalismo, pagamos, com o quinto dia útil, nós fizemos o pagamento, nós assumimos aí, hoje não se fala mais em PRC, mas nós estamos pagando, no Instituto de Previdência, nós tivemos um aumento, pouco, mas Rio Claro hoje se destaca, em dar um aumento, ao funcionalismo, não é o que nós gostaríamos, mas é o que a lei nos permitiu, e acima de tudo, diga-se de passagem, a economia que nós fizemos, então nós conseguimos aí, ofertar, um índice, do IPCA, inclusive eu quero agradecer, o sindicato, quero agradecer, o meu governo, que estão trabalhando, para que realmente, as coisas aconteçam, temos que caminhar muito, quero dizer, que na questão da saúde, na questão da UPA, me preocupa, 500 atendimentos, por dia, cada uma, atenção básica, já fizemos, o edital de chamamento, para as carretas, de atendimento, de oftalmologia, e outros, outras consultas, que nós vamos fazer, nós estamos fazendo, abrindo, a discussão, para a questão, de urgência, emergência, na questão de cirurgias, que nós vamos fazer, no município, nós fizemos um chamamento público, cara, que teve 67 páginas, Rio Claro, hoje é pioneiro, posso dizer, que Rio Claro, voltou ao seu pioneirismo, para atender, quem precisa, nós sabemos, que nós não somos, unanimidade, nós mexemos em interesses, o interesse maior nosso, hoje é o bem comum, nosso interesse, é cuidar de quem precisa, quem tem, um plano de saúde, não sabe, que é uma UPA, nós temos que tentar, melhorar, a UPA, mas tentar, melhorar a atenção básica, nós temos, PSFs parados, nós estamos trabalhando, para começar, a voltar esses PSFs, porque hoje, só serve para esconderijo, de bandidos, então a saúde, do nosso município, já andou, eu acredito, que nós já adquirimos, também, dois equipamentos, de raio-x novos, que na verdade, você estava, nós estava arremendando, uma situação, que é a mesma coisa, de você querer andar, com um carrinho, mil, e atingir 250 km por hora, é isso que nós tínhamos, nós tínhamos um raio-x, que trabalhava, 24 horas, aquecia, caía, quando não, era a parte de fiação, enterrada, dentro de água, dava problema, queimava o cartucho, então realmente, nós estamos adquirindo, aí, dois equipamentos, de raio-x, novos, digital, onde vai fazer o raio-x, já vai sair na tela, do computador, então é isso que nós estamos fazendo, foi 100 dias, que na verdade, se faz, pensar, parece que faz dois anos, né, Vivaldo, mas muito trabalho, eu quero dizer, pedir desculpa, de eu não ter conseguido fazer mais, mas tudo que fiz, e vou continuar fazendo, realmente, é para que nós possamos ter uma cidade melhor, e o Claro, esse ano, completa 190 anos, nós queremos ter uma cidade mais segura, onde as pessoas possam ter, na questão aí, de segurança, nós já conseguimos aí, a documentação, para levar, a polícia militar para a estação, isso, é a parte documental, a parte política é rápida, a parte documental, que é um pouco mais complicado, então nós vamos levar, um parte, primeiro, a companhia vai para a estação, na estação, agora nós vamos fazer algumas adaptações, para que nós possamos ter aquela sensação de segurança, a guarda municipal, a polícia militar, nós tivemos os índices, graças a Deus, diminuímos os índices, de criminalidade em Rio Claro, é óbvio, que não dá para você comemorar, porque ainda tem, crimes acontecendo, mas Rio Claro, já se situar em uma cidade, um pouco mais segura, você desce ali, o trevo da rodoviária, nós fizemos, estamos fazendo toda uma limpeza, tirando os barraquinhos, que ali estavam, se você passar lá, você vai ver, que nós cortamos todas umas árvores, que fechavam a entrada na cidade, estamos colocando, mais semáforos na cidade, melhorando a questão, do trânsito, Avenida 15, que infelizmente, eu peço aqui, encarecidamente, a população, se atentem na questão, do trânsito de Rio Claro, quero agradecer, essa oportunidade, que aqui você, graças a Deus, você consegue levar a informação para mais pessoas, quero dizer, agradecer a equipe nossa, de governo, que tem trabalhado, diaturnamente, sem preguiça, então, é isso, é o nosso governo, é um trabalho sério, um trabalho muito humilde, e acima de tudo, com o intuito de ajudar, a quem mais precisa, e contribuir, para a cidade como um todo, sou prefeito, com muita humildade, com muita responsabilidade, sou prefeito daqueles que votaram, daqueles que não votaram, a gente sabe que tem oposição, se faz necessário, mas dizer que, nesse momento, eu consigo botar a cabeça no travesseiro, e dormir, porque eu sei que, tudo que está no meu alcance, eu saio da minha casa, às sete horas, chego dez horas, da noite, é muito gratificante, é exaustivo, mas é gratificante, quando você vê, o sorriso no rosto de uma pessoa, quando eu tenho uma melhoria na cidade, e é isso que nós vamos continuar fazendo, Carla, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, obrigada, bom dia, bom trabalho, obrigado Carla, um beijo a todos, fiquem todos com Deus, e até mais.